E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer um vídeo muito diferente pra vocês Que vai ser um vídeo falando sobre o novo evento do K-Drop, né galera? O evento de namorados, é Valentines, né? Não sei se é isso, mas eu acho que é o evento de namorados, né rapaziada? E é o seguinte guys, o K-Drop tá dando muitas skins de graça nesse novo evento, cara Esse evento tá simplesmente fantástico E eu vou explicar pra vocês, se vocês quiserem conferir, já clica no link da descrição que você vai vir direto pra cá Já utilizando o promo code que vai te dar 10% de bônus ainda no seu depósito Se você for depositar, vai ganhar 10% a mais no depósito, tá? Ou você vem aqui no nosso site, K-Drop mesmo, normal, utiliza o promo code DNXSGO, tudo maiúsculo e seja feliz, tá bom? Lembrando que você vai ganhar golds, você vai ganhar bônus pro Valentini Week, né? Que é o que? Abrir caixas de forma gratuita, certo galera? Acrescente fundos a sua conta e receberá 10 caixas completamente gratuitas, ótimas com skins, entendeu? Olha só, 10 níveis que você vai ter, mano Você vai chegar no nível aqui, ó, 10, você vai abrir caixa de 500 dólares, irmão Então vai valer muito a pena, tá rapaziada? Eu não sei Vamos ver o nível 10 aqui, galera O nível 10, olha só o que que vem nesse nível 10, irmão Meu Deus, esse K-Drop tá... Mano, meu Deus, e eu posso abrir, cara Se não me engano, eu posso abrir, meu Meu Deus, cara, eu não vou abrir não, tá? Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês Acompanha o canal e se inscreve no canal se vocês quiserem ver esse vídeo, tá? Que vai tá simplesmente inacreditável, tá? Galera, não se esqueça de deixar o like Não se esqueça de se inscrever no canal Que é muito importante pra ajudar Se esse vídeo bater um bom feedback Eu vou fazer um sorteio bem legal pra vocês Mas vocês têm que deixar muito like aí, tá bom, galera? Vamos lá, então Vamos abrindo aqui Primeiras aberturas de caixa Eu vou abrir no modo rápido também Não, vou abrir umas no modo normal Pra gente ver se a gente ganha um prófice A gente vai testar, basicamente, essas novas caixas aqui Da K-Drop, certo? Começamos no azar Mas vamos lá tentar novamente E depois a gente puxa pro lado aqui mais agressivo Que é o modo rápido Tem muito tempo que eu não... Eu acho que eu nunca quase abri caixas no modo rápido aqui no canal, galera Pra gente testar, etc, tá? Por enquanto aqui eu não vou mentir pra vocês Tá dando mal, tá dando ruim Tá perdendo uma graninha aqui Mas vamos ver se uma hora vai vir e vai pagar bom, né? Eu vou colocar no modo rápido aqui pra gente testar Essa brincadeira aqui no naipe, né, galera? Beleza, tá dando ruim por enquanto Ruim, horrível E é isso, galera Tá dando muito ruim O negócio é aprofitar no upgrade, beleza Beleza, aqui já pagou, já Fechou Aqui pagou quase, tá bom Aqui não pagou nada Vamos ver aqui Opa, aqui já pagou Beleza, aqui já deu uma recuperada daquele modelo Não pagou Aqui já pagou Aqui também pagou bem Vamos já pro upgrade, rapaziada Pra ver se a gente tem um profit aí 2x Vamos ver se a gente tenta no 2x aqui Um bom Deu ruim pra gente começar A gente começou mal Mas vamos continuar aqui no 2x aqui Pra um lado aqui Pra ver se o profit vem, né, mano? Nossa, o profit tá agarrado, hein, galera? Tá agarrado Tá jogando só pra esse lado, irmão Pelo amor de Deus, mano Vou jogar uma pra esse lado Vamos ver Olha, mano, tá jogando só pra aquele lado ali, irmão Beleza, deu zica Eu vou arriscar fazer uma jogada muito arriscada, guys Vou por muito saldo mesmo Inclusive a maioria do saldo E vamos ver se vai dar bom agora, né, rapaziada? Pelo amor de Deus Boa, rapaziada Nice Deu bom Consegui profitar um pouco Vou jogar de novo, de novo Porque eu tô doido Tô precisando ganhar dinheiro Boa, rapaziada Nice, mano Aí nós lucrou Aqui eu não mexo mais Porque se eu mexer Vai dar até zica pra mim, galera Vamos puxar um 10x Vamos tentar um 10x aqui Pra ver se a gente consegue A gente tem muitas skins Pra gente tentar alguma coisa, né? Então vamos com calma Porque ali a gente já profitou A gente já recuperou A gente já ganhou Opa Para, para, para God, mano De 8 dólares Ou uma faca Fechou Agora eu vou fazer o seguinte 8 dólares Já que virou Então vira 8 Nossa, mano Eu devia ter posto Por outro lado Eu tava imaginando Que ia sair pra esse lado Mas tudo bem Perdemos Perdemos a zap Perdemos 8 dólares Mas tudo bem, né? A gente poderia ganhar Uma skin mais cara, né, rapaziada? Beleza Aqui a gente colocou 2x Pra só tirar a zica, né? Vamos colocar no 10x Essa skin Será que vem? 10x 10x Olha que vem Olha que vem Quase, irmão Quase que veio Vou colocar todas essas skins aqui, então No 2x Pra ver se a gente profita 2x, mano Será que vem? Nossa Eu acho que não veio ainda, hein, mano Olha no detalhe, rapaziada Não quis vir Tudo bem, né? Tudo bem Vamos encher o trem agora aqui, ó 80 dólares, mano Vamos ver se agora paga pra nós Pelo menos uma Acho que agora pagou, rapaziada Pagou uma luva Jogou pra aquele lado Agora eu acho que vai jogar pra esse Então vamos tentar Fazer o upgrade de uma faquinha Beleza Eu gosto de upgrade grande Que já paga tudo de uma vez, rapaziada Nossa, agora a gente tá no lucro demais, mano A gente tá no lucro demais, galera Não por nada Eu não queria falar muita coisa Mas a gente tá no lucro demais, irmão Demais Aqui a gente deu o lucro de novo Fechou Vamos manter aqui o 2x de novo, tá? Mas só que o roll pra esse lado agora Porque eu acredito O god, mano Fechou, rapaziada Fechou Mano, eu vou fazer uma coisa aqui Que eu não Eu peço pra vocês não fazerem, tá? Peço pra vocês não fazerem Já fiz, tá? Peço pros senhores não fazerem Olha lá Deu zica, mano Deu zica, velho Deu zica Nem se eu quisesse ganhar esse agora Não dava Porque, pelo amor de Deus Tava na zica, galera Vou fazer de novo Porque não recomendo vocês fazerem isso, tá? Mas, mano Mano, eu sou doido, rapaziada Boa Deu certo, galera Quando dá certo também O lucro vem gordo, mano Beleza, rapaziada Aqui a gente já pode parar quietinho, tá? Pode parar quietinho Quantos dólares? 1.300 dólares, mano Meu Deus Muito saldo mesmo Duas luvinhas Eu não sei se eu vou ficar com essas duas luvas Eu acho que eu vou vender Mas, por enquanto, o lucro tá garantido Eu vou finalizar por aqui Muito lucro, meu O papo de ter lucro aí De mais de 600 dólares de lucro, mano Mais de 3 mil dólares Mais de 3 mil reais aí de lucro, tá, galera? Mais de 3.500, mais ou menos De lucro Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço para vocês Valeu, falou e fui!